Mais 24 comunidades quilombolas em três estados foram reconhecidas pela Fundação Palmares. A repórter Carolina Becker ao vivo tem mais informações pra gente. Boa noite, Carolina. Olá, boa noite. Ao de lei, o objetivo dessa certificação é dar reconhecimento às origens e ampliar os direitos dessas comunidades. A gente conversa agora com Alexandre Reis, da Fundação Cultural Palmares, que é responsável por emitir essa certificação. Boa noite, diretor. O que significa na prática essa certificação? O que vai mudar na vida das pessoas que fazem parte dessas comunidades? A certidão é um documento importante para acesso a uma série de políticas públicas, principalmente regulação fundiária, construção de casa. E do ponto de vista identitário, cultural, histórico, ela tem uma importância fundamental para essas comunidades, que no passado eram perseguidas e não eram reconhecidas pelos seus valores históricos e culturais. Onde que estão essas comunidades e o que elas têm em comum para conseguir essa certificação? São comunidades que estão em áreas isoladas, distantes das sedes dos municípios. Elas devem se reunir, apresentar à Fundação Cultural Palmares a autodeclaração, a autodefinição, juntamente com o histórico da comunidade e outros registros importantes que caracterizem a existência da comunidade e o histórico dela. Essa certidão de autodefinição é apenas uma primeira, ainda tem uma certidão definitiva. Como que isso funciona? Quais são os próximos passos dessas comunidades? A certidão é um documento que trata da identidade cultural. Após a certidão, a comunidade tem a possibilidade de solicitar ao INCRA, ou ao órgão de regulação fundiária dos estados, a regulação fundiária, que é outra etapa de titulação e reconhecimento de território. As comunidades quilombolas que ainda não têm esse reconhecimento, como que elas devem procurar mais informações sobre isso? Como que elas devem proceder? Nós temos o telefone da Fundação Palmares, 61-3424-0101 e nosso site é fundaçãopalmares.gov.br. Obrigada, diretor, pela entrevista ao Dilei. Obrigado, Carolina Becker, pelas informações ao vivo aqui no NBR Notícias. Obrigado, Carolina Becker, pelas informações ao vivo aqui no NBR Notícias.